Fala aí galera, beleza com vocês? Tudo tranquilinho? Hoje nós vamos ver um vídeo Alunos trolando aulas online Tente não rir KS, 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 KS Pronto, é só isso mesmo E é o 59, caramba Eu não tinha reparado que tinha tudo isso E Eu não faço muito minhas tarefas Eu deveria fazer, né Eu deixo tudo por, sei lá, tipo Uma semana de tarefa eu faço Dia de sábado e domingo Eu só junto pra sábado e domingo E eu faço a semana inteira E eu me ferro, porque é muita atividade E eu tenho que dar os créditos Porque o YouTube, né Ele fica excluindo os vídeos de Tente Não Rir Mesmo antes de eu postar E às vezes eu posto e não dá nada E ele exclui do mesmo jeito Então foi o Hebert Vinícius Tem 171 inscritos Vão lá no canal dele, pelo menos pra dar um Quer dizer, um like Assim não Assim sim E se inscrevam no canal dele Viu, fiz um jabazinho O YouTube não pode mais Nossa, o YouTube exclui esse vídeo E eu vou pegar esse mouse E enfiar na minha boca Pronto, vamos começar o vídeo Tá bom Eu vou aviar agora Tá bom Não, calma aí, calma aí Pelo amor de Deus Deixa eu aumentar as qualidades Caraca, já tá no máximo Que que é isso, Hebert Vinícius? Cadê a qualidade do vídeo? Obrigada Obrigada Camila, pode compartilhar Obrigada, obrigada Caralho Tô fazendo o que eu preciso Essa porra Olha só Gabriel 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 Eu vou pegar a nota sua Gabriel Nossa, é que bosta, mano É óbvio que as crianças fazem atividade Porque precisa Se não fizer, apanha Se reprovar, apanha Se não for pra escola, apanha Matar a aula, apanha Não, também depende, né? As vezes o pai e a mãe estão nem aí pro filho Então dane-se Tipo, a minha mãe Ela me bateria assim Se eu não fizer atividade Eu falo que eu faço atividade todo dia Mas eu não faço não Fico lendo mangá Assistindo anime Mas eu digo que eu faço atividade Eu tô toda trabalhada na beleza Tá olhando na minha cara Mano, tá de sacanagem Pode ligar Ligar a câmera Vê que esse papo tá do meu lado Não, filho Se não fosse pra ligar a câmera A gente ficava no Instagram, né? Meu PC não tem webcam Filho, o problema é seu também Meu amor Você coloca a missão Você não vai Eu não coloquei Não Roubaram o meu cachorro Ai que bosta Que bosta Que bosta Esse é o típico aluno Que ele Ele só diz uma sílaba De alguma palavra Todo mundo começa a rir Babando o ovo dele Todo mundo ri Nossa, engraçadão Ele espirrou Todo mundo ri Todo mundo ri Que ele é o palhaço Da turma Tem que rir Tem que rir das piadas dele Eu conheço um monte assim Tem que rir das piadas dele É lei É obrigatório Ele soltou um peido Bora rir Todo mundo tem que rir Esse é aquele que chama atenção Que é a atenção De tudo Minha nossa senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Direito de estudar Para o que? Opa Direito de estudar Oi 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 O que é você? Professor Há 35 anos Gente Fecha lá Fecha lá O que? Gente Por favor Agora vocês se manifestam Ninguém quer fazer pergunta Agora para isso Todo mundo se manifesta Deixa a banda voltar Gente Porque é o pescoço do canal Caraca Que ameaça é essa? Dá um sugado Hã? Dá um sugado Na minha roda Por favor Dá o que? Ah o cara percebeu Mano Espera aí Espera aí Espera aí Nós temos que voltar Ah Dá um sugado Na minha roda Hã? Dá um sugado Minha roda Por favor Dá o que? Quem falou isso? Muito bom Mano Muito bom Muito bom Faz um like É nota 10 Para fazer Esse tipo de coisa Galera O vídeo era curtinho mesmo Acabou Deixa o like aí Deixa esse like aqui Para cima O dedinho para cima Esse daqui não Esse daqui sim E se inscreva No canal Porque você vai ganhar Uma semana de sorte Se inscrever Aí quando acabar a semana Você tira a inscrição E se inscreve de novo Vai renovar Entendeu? Aí você vai ficar com Mais uma semana De De sorte Pois é Essa é a regra Mano Estou te falando Vai por mim Vai por mim Confia Confia E o like Te dá um dia inteiro De sorte Viu Então Quando acabar o like Vem Tira E coloca de novo Mais um dia de sorte Viu Pois é É assim mano Mas Se tu tirar o like Aí tu perdeu O teu dia de sorte Tu perdeu Tu tem que colocar Colocou Aí tu ganhou um dia Não adianta Só clicar Colocou o like E tirou Vai perder o dia também Tem que vir aqui E colocar Entendeu? Falou galera Eu também sou um belo professor Viu Olha eu explicando Os negócios pra vocês Que ninguém sabia E que pode Revolucionar o mundo Dando like nos meus vídeos E se inscrevendo Pois é mano Se liga Falou Tchau 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 Tchau